Eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido. A questão que eu tenho me colocado com constância, é uma questão permanente, é como viver bem nesse mundo do jeito que ele é. Em grande parte das vezes, diferente do que eu originalmente desejo. Então, a pergunta que eu tento responder com frequência é como viver bem nesse mundo do jeito que ele é. O que eu percebi é que mudar o mundo para mim tem sido praticamente impossível. Mas mudar o meu comportamento tem sido um grande desafio. Há dois anos atrás, quase dois anos atrás, quando eu fiz 70 anos, eu fui fazer um exame de rotina e deu um problemaço no coração, veias entorpidas. E aí a questão já estava presente. Como é que eu posso viver bem com essa questão? E hoje eu percebo, passado esse tempo, que aquilo foi, na verdade, uma oportunidade. De fato foi uma oportunidade que praticamente me empurrou para mudar meu jeito de viver. Eu confesso que hoje eu vivo melhor em termos de bem-estar do que há dois anos atrás. E tenho descoberto que tudo é novo a cada momento. E tenho percebido em mim que o novo, quando não me apavora, eu tenho medo. Tenho medo porque desconheço. Então, esse viver bem em cada momento tem sido uma escolha. Eu estou aprendendo. Volto e meia eu me pego vivendo mal por incapacidade minha, mas cada vez menos. porque eu passei a ficar atento às pequenas decisões que eu tomo. E tento tornar consciente para mim o que de fato é. O que de fato eu posso interferir. Onde é que eu sou potente? Onde é que eu sou potente? Mas, basicamente, a pergunta tem sido como viver bem nesse mundo do jeito que é. Depois que eu comecei a me questionar isso, eu comecei também a cuidar eu próprio um tanto mais da minha vida. Aprendi a cozinhar. Aprendi a cozinhar o mais simples, o mais simples. Inicialmente, estava cozinhando só com água. Lavava o feijão, tacava na água e esperava o arroz, os legumes. E hoje, eu vou devagarzinho começando a descobrir os temperos. Tem esse tal desse curry. Ou coisa gostosa. O cúrcuma aqui. No meu tempo menino era o açafrão. E as folhas. Então, na prática, o que eu tenho feito é cuidar de mim. E quando surgem problemas que estão fora do meu alcance resolver, eu tenho procurado reconhecer isso e me atido ao que está ao meu alcance resolver. Eu tenho cuidado da minha potência e tenho a minha impotência reconhecido. Eu tenho lido, agora nem tanto, mas li bastante sobre o passado. O bastante para mim. Então, é como se a história se repetisse. Eu me lembro, eu me lembro vagamente de Getúlio. Eu nasci em 46, em 54, o suicídio do Getúlio. Virgem Maria. Eu fiquei uma semana sem dormir, morrendo de medo daquela fotografia dele no caixão, com aqueles algodões enfiados no nariz. O suicídio, aquela confusão, aquela confusão. E era uma crise nacional. Depois, passando café firme, aquelas histórias de tudo. Eu me lembro vagamente. Eu tinha 8 anos, mas me lembro vagamente disso. Depois, me lembro Juscelino com animação. O Jânio Quadros. Eu cheguei a apertar a mão de Jânio Quadros. Juvenil, 14 anos. Ele fazendo comício na minha terra natal. Aquela coisa do político cumprimentado. Eu me orgulhei toda aquela vassourinha. Crise atrás de crise. Jânio Quadros caiu, entrou João Goulart. Saiu João Goulart. Entraram os militares. Foi um período pesado para mim, assim, do ponto de vista de viver a vida. Era tudo contido. Nós não sabíamos. Eu não sabia com quem podia falar, com quem não podia falar, o que poderia conversar, o que não. Era tudo segurança e desenvolvimento era o lema. Alguma coisa assim. Todo mundo desconfiante de todo mundo. Triste. Depois, aquela coisa do Sarney. Uma decepção. Tancredo, né? A morte do Tancredo, aquele jogo. Depois, o Collor. Ixi Maria. Depois, Fernando Henrique. Não foi em quem eu votei, mas naquele momento foi importante, né? A estabilidade financeira que surgiu com o Itamar. Que eu não posso esquecer que foi um presidente equilibradíssimo. Substituiu Collor, né? No impeachment do Collor. Equilibradíssimo. E ali nasceu o tal do Real. Depois disso, veio Lula. E eu confesso que foi o melhor período político que eu jamais vivi. Ficava muito... Eu trabalhava, trabalhei muito em favelas, em comunidades pobres. E eu ficava impressionado como é que a postura corporal mudou. O orgulho de ser. O gostar de si mesmo. Eu vi jovens estudando. Vi se formando em curso superior. Negros. Andando de cabeça erguida. Penteando o cabelo de um modo diferente. O olhar diferente. Depois da queda da Dilma, né? Uma coisa também decepcionante. Crise atrás de crise. E eu me senti impotente diante disso. E hoje eu descobri que eu sou potente no meu campo de atuação. E cabe a mim fazer o que está ao meu alcance. Que é me relacionar bem com quem eu convivo. Tenho uma relação honesta comigo mesmo. Me respeitar. E os grandes prazeres hoje são, na verdade, os pequenos prazeres que eu considerava pequenos anteriormente. Eu comer bem, respirar bem, ter uma boa conversa, uma boa companhia. É. E fazer o que está ao meu alcance. Pro meu próprio bem-estar. Que eu só posso cuidar do outro depois que eu cuido de mim. Se eu cuido de mim. E pro bem-estar de todos. Passei a amar o mundo cada vez mais. Isso. That is it. Bom dia. Uma vida boa para todos nós. Tchau. Tchau. Tchau.